Ahn... Feb... Olha ali a Feb. Meu Deus. Eu tô dançando aqui, mano. Ah, tá. Vamos pra trincheira mais da frente. Ah, qual é, mano? Morreu todo mundo. Mano, quem sobrou desse massacre entra na trincheira... Mano, mas que oficial é esse que manda todo mundo dar carga no campo aberto com fogo de artilharia comendo? Qualquer oficial da época... Tem que dar um tiro no cara, por favor. Ele tá dançando ali, ó. Não pode mais fazer a dança polaca, não é? Dança polaca. Onde que é que vai cair? Onde que vai cair? Onde que vai cair? Pouca pro cara. Ok, pessoal. Se espalho pra não ser exigual do normal… Oh, tomei um tiro. Tô muito junto. Vai pra trincheira mais da frente ali. Bora, molequitas. Vai jogar uma verdura? Você com uma verdura. Bora, 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 bora. Vem cá, molequitas. Olha, eu subi. Onde que eu subi, meu Deus? Eu tô de artilharia. A gente vai matar o... Meu Deus. Vingança necessária. Quem que foi? Foi o The History Booth, não sei o quê? Espanou, espanou, espanou. Tá bom. Meu Deus, tem um drone. Tem três drones ali em cima. Atira, atira. Vocês já viram como é a textura do pássaro que fica voando aqui? Sem, sem, espantado. Atira no drone. Que merda. Ele vai jogar um míssel. A regra da nossa posição é o AV. Tem um alemão que tem dele. Carga! Carga dele! Dá carga não, dá carga não. Não segue essa calmerda aí. Cavalaria aqui, mano. Cavalaria? Não sei o que é o nome dele sobre... Não é impactado ou... Como é que é isso? Olha o cavalo, olha o cavalo! Cavalo. Onde é? Cavalo. A gente tava na filiaria ali, cara. Mó filhinho. É um choque. Parece que não chove da trincheira. Vai tomar um tiro aí. Eu... Eu não vou tomar. Vou tomar o arraial... Ó, tem um cara na trincheira. Matei. Mentira. Que castigaria? Boa. Boa. Tem mais ninguém não, né? Cadê o movimento de flanco tático da FEB? Galera, bora... Bora avançar, bora avançar. Pela trincheira ou pelo aberto? Tem uma trincheira aqui do lado, ó. Dá pra ir. Pelo aberto, pelo aberto. Tem um... Tem cratero aqui na frente. Não consigo pular. Tem, cara. Tem cratero aqui na frente. Bora, bauê. Achei aqui é a trincheira final, mano. Urraaa. To the gates of hell. Eu tô com o modpack da FEB e tá tocando o cisne branco no meu ouvido agora. Cadê o Cedrinha aí que tá lá pra gente? Iremos tomar... FEBiano de todas as idades. Ai. Hehe. Nossa, eu matei o cara de longe, mano. Boa. Tem que ver se a trincheira tá limpa, né? Tem essa parada. Boa, eu tô contigo. Tem cave na direita. Tem cave na direita. Ai, ai, ai. Eles colocaram explosivos na entrada do... Eles explodiram. Eles explodiram. Ai, meu Deus. Tem cave na trincheira. Tem cara na trincheira. Ai. Tem duas cave. Derrubou o cara do cavalo. Nossa, a gente fez... A gente fez um explosivo aqui. Ele tá vindo, ele tá vindo. Aí. É. Aí você consegue carregar um tiro. Tem uma passagem? Ele tá aqui atrás. Pô, velho. A gente podia ter pegado o Saper e spamado... Tem que ver. Tá, mataram o cavaleiro ali. Tem cara aqui, cuidado. Ele deve ter pegado o musquete. Ah, ele deu redeploy? Oi? Ele deu redeploy? Ele saiu? Uou. Ele tá ali, ó. Tá no... Tá no buraco. Olha lá a cabecinha do filha da puta. Ah, eu tô vendo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tô recarregando, peraí. Aí, cês podem avançar. A trincheira da frente tá tomada. Peguei. Boa. Boa. Puta aí, faz o L no chat. Duro? Não, é... É... Duro é ali. Vem... Vem, Bowie. Pro buraco. Tô recarregando. Tô indo aí, camarada. Andrei, eu e você, a gente vai ser aquele russo lá, oficial de artilharia que foi pra Guerra da Cremeia e depois escreveu um livro falando como a guerra foda. É, a guerra é foda. É foda em que sentido? No sentido de maneiro. Tá. O... O Andrei, fala aí pra mim, quando tu se for armar direito, tu vai pra qual vara? Eita. Cara, eu não vou nem responder isso aí, mano, porque eu não... É de uma canalice muito baixa. Parece o meu tem um carinha lá atrás? Tem. Cadê você? Cadê você? Ah, por que que tá todo mundo sem nome, hein? Ah, tá. Faz essa porra não, animal. Abra ela, abra ela. Abra aí, animal. Não fui eu que fechei não. Um monte de inglês. Se você começar a encher o saco, começar com palhaçada, com brincadeira, tô falando com você, você fica na sua. Pode crer? O cara achou aqui. Eu devia ter escutado. Kool-Aid commercial. Vocês querem jogar... É, pro Invasion? Vem cá, Bauer. Eu pego. Ah, cara, eu quero. Vem, Bauer. Tá, entra aí. Nossa, mano, tô conseguindo defender pra baixo. Vamo duelar um pouco e depois a gente vai pro Invasion. Pro Invasion? Ah, não. Eu vou dormir, tem que acordar cedo mesmo. Boa noite. Boa. Eu tô com o Cabo Andrei aqui. Opa, bora? Bora. Para de zerrar aqui, Gabriel. Ah, os caras ficam atrapalhando. Mais um L aí. Sacanagem. Misericórdia, eu matei quatro. Ô, Gabrielzinho, tu quer dar lá nesse ou tá errado, Gabriel? Tome nesse. Tá. Eu vou pra... Ah, hack. Tá de hack, mano. Absurdo. Cochente, mano. Cochente. Ô, não. Não vale, não. Vem, Gabriel. A gente não botou nenhuma regra. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Não. A regra é clara. Não pode usar isso aí, mano. Ah, sem chutar o saco. Não vale. A gente não botou nenhuma regra. Vem, palha do céu. Vem, palha do céu. Não vale. Mas não vale essa posteirinha, não, hein. Não vale. Ah, não. Tá de hack, mano. Easy. Por que que tá todo mundo spawnando isso, mas do outro? Eu não entendi. Cadê? Eu não entendi. Sai. Viu, palha do céu. Eu tô em cima da casa aqui, ó. É. Eu vou pra cima da casa também. Vem, Gabriel. Não sei, Gabriel. Não sei, Gabriel. Mas suporte é a mais. Vem cá, vem cá. Vamo belar. Vamo belar. Meu Deus, a TNT! Bora for invasion, galera. Um, o que que tá dessa merda? Um, viado. Tá, que tá dessa merda? Obrigado.